Aí, boa tarde, boa tarde, boa tarde, meus amigos. Deixei o caminho aqui de manhã, como vocês viram no último vídeo, para trocar algumas peças aí. Agora tem que fazer o exame de droga, tá, galera? Eles te mandam logo de manhã. Eu acabei de ver agora, ao sair daqui, recebi o e-mail e me colocaram no random. É como um sorteio. Eles sorteiam a pessoa, que é para a pessoa fazer o exame. E tem que fazer esse exame, tá? Eu vou fazer agora mesmo, como tenho tempo. Agora mesmo faço. Porque isso aí é um exame de urina, para que eles possam verificar se você não tem nenhum... Se você não utiliza nada de ilícito, coisa do gênero. Isso aí, para o Gilberto, é como se fosse pão com ovo. É fácil demais. Ah, garoto! Também próximo daqui, 16 minutos, e consigo fazer esse exame. E daí vou descansar um pouco. Tô parado aí para descansar. Amanhã, quarta-feira, vou fazer algumas coisinhas aí, alguns apanhados. E na quinta-feira, mando o Ripa para trabalhar. Já está feito, tá, galera? Só não vou mostrar porque tem as minhas informações pessoais. Hoje, acho que eles estão bravos. Esse aqui é da galera daqui. Home Transport. Mandaram vários aqui, tá, galera? Todos eles vieram fazer teste. Todos vieram fazer exame, o exame, o exame, galera! É que se você não faz, você perde a tua drive license, galera. Se você não faz o exame, você perde a tua licença. Então é muito importante, quando eles mandam fazer exame, eles têm que mandar ele para ir fazer o exame. Olha a galera aí. São funcionários do governo, galera. Todos servem, funcionários do governo. E ainda tem mais aí dentro. Acho que vieram cada carro uns dois, dois ou três, três, tá? Porque tem muita gente aí dentro. Cheguei num bom horário. Aí, o carrinho do Gilberto, veio na expansão, tá, galera? Espera aí, acho que já terminou e vou vazar. Ah, galera, pelo justo, isso aqui só vai terminar amanhã. Eu deixei aqui o caminhão ontem. E praticamente, eles ontem não trocaram a peça, só desmontaram os tambores. Isso desmontaram agora. E o outro lado também ainda está completo. Isso realmente só termina amanhã. Queria descansar, mas agora vou ter que sair, porque eu tenho um compromisso lá na região de Jacksonville. Eu queria sair com o caminhão de uma única vez. Vou carregar naquela região lá de Georgia. Então, eu queria ir já com o caminhão, porque era para não ter que ir e voltar. Mas agora, pelo que eu estou a ver, eu vou ter que ir com o carro pequeno. E depois, em seguida, vou ter que voltar para cá. E amanhã, talvez, o caminhão vai estar pronto. Aí é o que eu vou mandar ir para amanhã. No caso, vai ser quinta-feira. Alegria do pobre dura pouco. Já que o caminhão não está pronto, então o que eu vou fazer? Fazer o que eu mais adoro. Vou acampar, tá, galera? Vou acampar, porque o caminhão só vai ficar pronto amanhã mesmo. Ele está me dizendo que talvez mais tarde vai ficar pronto. Então, ainda são oito horas, mas prefiro colocar na minha cabeça. Isso vai estar pronto amanhã, tá? Ele já desmontou o primeiro lado. Ah, velho, já tirou. Posso ser que fica pronto mesmo hoje? E ali? Você vai querer ir famosos. No outro vídeo, as pessoas te gostaram muito. Ah, velho, galera. Então, ela vai tirar isso aí, vai colocar os nomes. Porque Aqui Isso aqui ainda está em condições. Está vendo, galera? Ele não está ovalizado. Normalmente Essa aqui também sai. Mas ele ainda não tirou. Normalmente, quando essa peça já não está em condições Aí sim tem que trocar os completos. Mas essa ainda está topo. Tá, galera? Rapaz, é bom. Bom demais. Quanto tempo você trabalha com a mecânica? Acá? Aqui, um ano e meio. Ano e meio? Antes você trabalhava com isso? Sim. Aí, em seu país? Você trabalha com isso? Sim. Também? Bom. Aqui agora eu aprendo mais. Como? Aqui eu aprendo mais. Aqui eu aprendo mais? Não, sim, bom. Galera, é muito amigo dele. Agora é a hora de mandar de roupa, tá galera? 4 horas e pouco, porém, é o tempo. Vamos ver aí. É muita rodagem. Gilbertão, não pode ficar parado. Galera, olha aí. O rapaz deu uma pintada boa. Ficou top, tá galera? Ficou bonito. Ele pintou tudo isso aí. Esse rapaz é muito bom. Por isso é que ele merece um bom tips, tá galera? Por isso é que ele merece uma baguljeta. Já dei um vintão ele ontem. Hoje vai levar mais uns cinquentão. Isso motiva ele. Olha aí. Os dois. Vamos ver aí, galera. Tá top. É top mil. Agora vai trocar o ABS. A luz do ABS que acende de vez em quando. Tá apagada agora, mas eu falei que é melhor trocar. Troca e coloca já um ABS novo. Eu tenho aí na cabina. Eu tenho um ABS. Tenho dois. Sensores. Então vai colocar um e o outro. Tá top. Me fala que a mostrador já era. Eita pá. Já vem drama. Já vem drama. Ah não. Foi impressão. Pensei que a mostrador já foi. Só hoje estou em vantagem. Galera, Gilbertão não brinca. Gilbertão já está procurando de uma outra coisa para fazer. Se vocês viram da outra vez para trocar espreios. Aqui já tinha vazamento. Colocaram um coisa novo. O retentor novo. Mas agora que tiraram para trocar o sensor de ABS. Deu conta que está começando a molhar novamente. Vou ter que comprar esse retentor lá na voa. Você vai me perguntar. Não tem garantia. Galera, tem. Mas esse aí é 50, 60 dólares para eles colocarem o novo. E vou lá na voa comprar. Mas o que mais eu vou trocar é essa quinta roda. Vou tirar essa quinta roda. É muito peso, galera. Innecessariamente. A minha quinta roda sempre fica aqui. Eu nunca movimento ela. Essa armação aqui é muito pesada. Então não tem necessidade de eu ter esse tipo de quinta roda. Vou agora comprar uma quinta roda. Tem um lugar aqui que vende. Tipo caminhões. Novo, não é? Que saem as quinta roda. Eles tiram as quinta roda. O caminhão às vezes partiu. Coisa do gênero. Então vou lá ver se compre uma quinta roda para colocar aqui. Mostra-se também está feio, tá? Ah, é. Tem que me programar para dar mais um banho de tinta nesse aqui. Mas acho que vou dar com pincel. Vou limpar isso aí. Passar um betume e pintar com pincel. Acho que vai ser melhor. Aí são outras 500, tá? Ei, galera. Já cheguei aqui agora na oficina para ver se eu consigo comprar quinta roda. Só que o rapaz não está aqui. Então o que eu vou fazer? Vou voltar lá para a oficina em que está o meu caminhão. E vou esperar para ver se o rapaz volta e liga para mim. Porque tentaram ligar para ele três vezes. Não atendo o telefone. Deixa eu voltar para lá. Porque eu tenho uma carga para pegar amanhã. No caso para mim sexta-feira, né? Lá na Carolina do Sul. Que vai para mim. Então eu não posso perder essa carga aí, tá galera? Deixa eu mandar bala. E em seguida vão saber se o rapaz entrou em contato e de volta para mim. Galera, o vovão está pronto, tá? Liguei na Volvo com relação à regulagem das válvulas. Mandei esse nome dessa companhia que mexe no meu caminhão. E lá o gerente me mandou um e-mail a autorizar que eles podem regular as válvulas. Então já paguei também para eles regular as válvulas. Trocaram aquele retentor aqui, tá galera? Tá vendo aí? Trocaram o retentor, trocaram o cabo do ABS. Mas o que? Trocaram o... Aquele negócio que vocês viram anteriormente. Deixa eu agora saber se o rapaz... Eu preciso encontrar aquele rapaz que mexeu no meu caminhão. Vou dar mais uma gojeta ali. Mas é do amanhã. Porque amanhã eu vou trazer o caminhão. Só vou carregar agora e amanhã eu volto para aqui. Na verdade não vai ser amanhã, vai ser hoje da noite. Eu vou carregar o caminhão em direção a Miami. Onde eu carrego aquelas placas de granito. Quando eu carregar o caminhão, volto com o caminhão, deixo o caminhão carregado. Em seguida venho para aqui. Ou bem dizer, deixo o meu trailer lá carregado. Venho para aqui e deixo o caminhão. E eles depois amanhã mandam ripa, regular as válvulas. Depois eles vão pegar amanhã de tarde ou no domingão. Ou no sábado, desculpa. Vai chover agora. Na ver aí o clima. Deixa eu mandar bala. Quando você traz o caminhão para o mecânico, olha aí. É isso. Depois tem que dar uma limpeza geral aqui, galera. E o Bertão gostou de ter o caminhão como se fosse a sua casa, tá? Falei para vocês, meu caminhão está com um milhão. Na ver aí, galera. Um milhão e quinhentos e treinta e nove mil milhas. Então, caminhão velho, mas tá cuidadinho. Caminhões velhos e donos velhos é isso aí. Mil... A ver aí. Mil seiscentos e sessenta e sete dólares. Isso já incluindo a calibragem, tá? Ripa. Aí. Central preto e encheio. Tá bom? Agora vamos mandar ripa. Nossa, meus amigos. Aquele caminhão lá está vazado tanto diesel. Eu até pensei que fosse o meu caminhão. Abri aqui a janela para sentir o cheiro, mas aquele outro caminhão. Ele nem deu conta. O depósito dele furou. Outro lado do... Do motorista. Vamos ver aí. Acho que ele vai descarregar no mesmo lugar que eu vou descarregar. Vamos ver. Essa respinga toda do diesel dele. E a estrela está escorregar. Principalmente lá onde ele parou no sinal. Espero que as pessoas que passarem por aí dêem conta que tem diesel. Porque senão vão frear e não vai frear. Divido diesel. Nossa, galera. Que pena do camarada. Ele está me emulando. Eu vou descarregar. Estão a ver aí? O rastro dele. Dá para vocês verem. É muito diesel que está vazado. Muito, muito, muito mesmo. Galera, estão a ver? Essa maneira dele saiu. Ele é desconectado. O que aconteceu da outra vez comigo? Agora vou ter que regular a suspensão. Estão a ver como é que esse lado ficou ligeiramente mais alto do que esse? Porque esse lado aqui. O embuchamento ou os bushings estavam mais prejudicados do que esse lado aqui. Então, para compensar, eu tive que regular com que ele ficou ligeiramente mais alto do que o outro lado. Mas antes estava tudo reto. Como colocaram tudo novo, agora complicou, galera. Agora tenho que baixar aqui. Ou talvez levantar um pouquinho aqui. Mas eu não gosto que o caminhão fica muito alto. Então vou baixar um pouquinho aquele lado lá. E já vai estar top. E agora também tenho que fazer alinhamento. Tenho que alinhar a direção. Senão vai continuar com meus pneus. Embora que trocaram as peças. Mas tenho que alinhar a direção. Uma água. Está muito quente. Vamos indo. Vamos indo, meus amigos. Já colocaram cinco placas. Cinco ou quatro placas. Você tem certeza. Essa. Não, são seis placas, tá, galera? Essa aqui não sei qual é. Vocês vão ver aí, tá, galera? Essa aqui é o tipo de placa que eu estou a levar. Isso aqui acho que é granito. Ou granito ou mármore. Também não sei exatamente. E é engraçado essa companhia, tá? Eu trago às vezes o mesmo material de Nova Jersey para cá. E tem vezes também que eu levo o mesmo material daqui para Nova Jersey. Vai entender como é que é essa logística. Mas está bom. Agora eu vou esperar que eles colocam as paletas. Isso tudo aqui vai ser coberto com paletas. Tá? Prepara as paletas aí. Eu cheguei um pouquinho adiantado. Eu tinha que chegar aqui três da tarde. Cheguei aqui eram uma... E cinquenta, acho eu. Acho que eram uma e cinquenta que eu cheguei aqui. E é isso aí. E ainda preciso ir ver as madeiras. Eu não passei no Loas. Mas eu preciso ir ver as madeiras. Possivelmente vocês vão vender nesse vídeo aqui. Ou vão ver no próximo, tá? Vou laver as madeiras para aqui. Só não sei se vou conseguir colocar. Se eu não conseguir colocar, vou andar com pelo menos uma madeira. Que é para quando eu descarregar. Colocar uma metade aqui e outra metade lá. Porque aqui a gente manda o pau, tá? Finalmente terminado de carregar. Já amarrei. Agora vou colocar lona. Vou colocar mesmo só uma única lona. Daqui para lá tem vinte e seis pés. A minha lona é de vinte e sete. A parte de trás vai ficar um pouquinho. Vai cobrir cima a metade. Mas não faz muita diferença. Não faz mal. Porque isso também está revestido com plástico. E além do plástico, está numa caixa. Já costumam levar sempre assim. Vou falar um negócio para vocês, tá, galera? Então vai aí atrás, galera. Então olha aí, né? Como é que está, né? Eles queriam me deixar... Com esse negócio totalmente abarrotado, tá, galera? Totalmente desorganizado. E eu não aceitei. Eu não aceitei. Eu falei, não, não. Dessa forma eu não levo. Ah, porque não. Nós carregamos sempre assim. Eu falei, eu também carrego sempre aqui. Nem a primeira vez. Ah, porque não. Nós não vamos arrumar. Mas eu disse, tá, mas não tem problema. Também eu não levo. Eles queriam colocar várias paletas. Sem nada no meio. Não vou até deixar aqui a foto que eu fiz para mandar na Broker. Tá vendo essa foto? É, a Broker ficou brava quando eu mandei para ela. Ligou-se para o supervisor deles. O supervisor deles mandou organizar a carga. Essa gente, às vezes, só vai assim, galera. É porque tinham pressa. Queriam ir embora. E falaram, porque não. Você chegou muito tarde. Eu falei, eu cheguei aqui. Eram perto de uma ou... Ou perto de duas e pouco da tarde. Como é que você vai dizer que eu cheguei tarde? Vocês trabalham até às cinco da tarde. Ah, porque não. Nós trabalhamos até às três. Eu falei. O problema é o apoio de mente que marcaram para mim, tá, galera? Marcaram o apoio de mente para mim às três da tarde. E eu cheguei. Eram duas e pouco da tarde. Então. E agora aí está. Tudo organizadinho. Olha lá como estava antes. E olha lá como está agora. Está top, né, galera? Colocar lona. Amarrar lona. E mandar ripa. No caso, vou sair no sabadão, de tarde. Carga terminada, meus amigos. Carregadão. Amarradão. Essa carga está pesada, galera. Essa carga está pesada. São 46 mil libras dos antes. Para ver atrás, isso não vai dar nada. Isso aí é pouca coisa, tá, galera? Agora é o horário de mandar ripa. Não vou encerrar o vídeo agora, porque eu vou lá para o Lowers. Vou mostrar para vocês as madeiras. Para vocês não ficarem curiosos. Tá, galera? Eu prometo. Chegamos em Lowers. Será que nós encontramos a madeira lá, galera? Será que encontramos a madeira? Vou entrar aí dentro para ver se eu encontro. E em seguida, chamando para vocês. Eu vou salvar 5% todos os dias. Lowers Car. Tipo, com o cartão deles. Acho que é de membro, ok? Eu não tenho o cartão deles. Então, quer dizer, eu não vou salvar nada, tá, galera? Se eu encontrar o que eu preciso. Não trouxe a fita, mas contra a partida, eu tirei fotografia na medição lá. Bobo, não sou. Ok, meus amigos. E é pesada a bicha, tá? Olha aí. Mas eu não sei se essa é a espessura que eu preciso. Deixa eu ver lá. Ele me disse para vir aqui. Já encontrei. Possivelmente aí também tem. O que eu preciso são as mais longas possível. E não muito grossa. Porque não tem muito espaço. Eu acho que essa aqui... Galera, isso aqui é prova de água, tá? Essas madeiras, geralmente, que vocês vejam com essa coloração assim meio esverdeada. São madeiras que foram trabalhadas e preparadas para água. Agora, quando você olha que são essas madeiras como essas estão aí. Elas não são prova de água. Não significa dizer que você não pode usar fora. Pode usar. Só que ela não vai ter muita resistência. E sem contar também que geralmente é um pouquinho mais leve. Um pouquinho mais leve. Não. É mais bonita. Vocês podem ver que é mais trabalhada. É mais bonitinha. Mas não é prova de água. O Gilberto precisa de algo que funcione. Só que essa espessura seria ideal. Essa acho que é muito grossa. Deixa eu ver uma fita métrica. Em seguida eu mostro mais para vocês, tá, meus amigos? Espera aí. É, meus amigos. Contei uma fita métrica aí. Essa aqui é mais pequena. Bruno vai deixar aí a largura da outra. Acho que são quatro. Essa aqui é menos de quatro. Essa aqui é três e meio. E a espessura dessa aqui é mais grossa. Aqui eu tenho. Bruno vai deixar para vocês também aí. Acho que é um. Essa aqui dá mais de um. E a largura. Essa aqui eu já mostrei para vocês. A espessura também é essa. Que tá mais próxima essa aqui. Só que essa é muito larga. Essa aqui dá cinco e meio. Tá vendo aí, galera? Cinco e meio. Então eu preciso até aqui. Talvez tenha que cortar. E a espessura é a própria. É ideal. Tá vendo aí? Um. É. Eu acho que eu vou ter que... Vou ter que comprar uma dessa. Cortar ela. Pedir para cortar aqui. Para deixar um. Tá vendo aí? Para deixar quatro aqui na largura. E depois... Depois eu vou mostrar para vocês como é que ela vai ficar, tá? Mas eu vou preferir levar uma dessa. É a única solução que eu tenho. Já não sei que eles me deem uma outra recomendação. Galera, conversar aí com o rapaz. E eles não têm. Ele me disse que a única alternativa mesmo é cortar isso aí. Isso vai ser na próxima vídeo, tá galera? Acompanha aí. Fica ligado. Peguei isso aqui emprestado. Agora eu vou devolvê-la, tá galera? O que eu vou fazer agora? Não tive uma solução aqui. Porque a madeira que eles têm aqui é muito larga. E eu preciso de uma madeira um pouquinho mais estreita. Vou ter que ir lá no Rabafrey. Para verificar qual é a ferramenta que eu possa comprar no Rabafrey. A um preço mais acessível. Que me possibilita cortar as madeiras todas. Então eu preciso fazer tudo isso. Por esse motivo é que é caro para repararem esse tipo de madeira. É caro por causa disso. É muito trabalho. Mas aqui você encontra de tudo um pouco, galera. Isso aqui é como se fosse o Home Depot. Só que esse aqui é o Lowers. Então agora eu vou ver se passo também no Home Depot. Para ver se o Home Depot tem. Geralmente quando essa loja não tem, o Lowers quando não tem. O Home Depot também não tem. Mas eu vou passar lá. Just in case. Ah galera, o Brutão está na UTI. O Brutão do Gilberto está na UTI. Olha aí galera. Está vendo aí? Desmontaram tudo aqui dentro. Desmontaram esse banco. Está fazendo consulta ao Brutão. Estão regular as válvulas dele. Que negócio é esse? Vou aproveitar limpar isso aí galera. Acho que é da tampa daqui. Vou aproveitar limpar isso aí. Está vendo aqui? Para vocês verem um pouquinho. Vou lá ver se encontro esse ringue novo. Ele falou que está bom. Mas eu prefiro colocar novo. Eu gosto do motor assim sequinho. Não gosto do motor com vazamento. Está vendo galera? É. Manutenção no Brutão. Tem que ser em dia, tá? O Brutão tem que ficar bonito. Ele disse que precisava regular. O resto estava tudo bom. O resto estava tudo bom. Era somente um. E também me falou que essa coisa aí não precisa trocar. O ringue daqui de cima não precisa trocar. Para quem não conhece, essa aqui é a chave da mágica, tá? Eu não sei como é que se fala no Brasil. Mas em Angola se chama Papa Foga. Que é a chave que você utiliza para colocar entre os martelos. Que é para você ver a folga que tem. Tá galera? Agora vou mandar ripa. Eu estou ocupado hoje, tá? Anteontem eu havia ido acampar. Ontem estava ocupado. Hoje também estou ocupado. O dia todo. Eu estava pensando que eu devia sair amanhã no sábado. Mas acho que não vai dar tempo no sábado. Acho que eu estou saindo domingão, tá galera? Eles aqui vão terminar isso hoje. Porque eles amanhã não trabalham. Então acho que até por volta das 4, 5 da tarde já vai estar terminado. Agora para mim aqui são 1 e pouco da tarde. Ele disse mais 2 horas e meia, 3 horas. Porque ele já terminou de regular. Se eu encontrou um, é que é um pouquinho de folga. O resto estava tudo bom. E é top, tá galera? Por esse motivo é que não me deu tempo de fazer nada. Não me deu tempo de fazer nada. Essa Stork Road está aqui. Já chegou. Vou mostrar para vocês quando eu voltar. Isso aqui já chegou. Eu comprei dois desses aqui. Daqui e para lá. Eu até queria que eles trocassem também. Mas ele me disse que não. Já não vamos ter tempo de trocar isso aqui agora. Então talvez eu vou ter que trocar mesmo sozinho. Tá galera? A quinta roda. O rapaz da quinta roda não falou comigo ontem. E hoje vou tentar entrar em contato com ele. Para saber se ele está lá. Para mim ir lá ver a quinta roda. Galera. Estava bem aí agora, né? Aquele tec, 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 tec. Que tinha desapareceu. Era só uma única válvula. Todas as válvulas estavam boas. Era uma única válvula. Mas está aí, tá galera? Super satisfeito. 1.600 dólares. Bem gasto, tá galera? Muito bem gasto. Isso aqui é por causa do... É a turbina. Ela abre e fecha. Abre e fecha. Quando acelera um pouco, ela volta ao normal. Olha aí galera. Agora eu vou mandar bala. Parquear o caminhão. Dar um grau aí dentro. Eles queriam limpar aqui o caminhão. Mas eu falei, não, 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 não. Fica tranquilo que o Gilberto não vai mandar ripa. Eu tenho a minha forma de limpar o meu caminhão. Hoje é sexta-feira, tá galera? Então é super normal. Agora é hora de faxina. Limpar o caminhão. Olha aí. Vão da mecânica, limpar os bancos, limpar tudo. Dar uma girar aqui na cabina, galera. E depois em seguida, mandar bala. Galera, vou encerrar o vídeo aqui para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam no canal para que o nosso canal. Vídeo quarta e sábado para vocês. Tudo de bom. Um vídeo meio louco quanto dono do canal. E é nóis, tá galera? A gente se vê na quarta-feira. Vou limpar o caminhão. Vou mandar ripa. E é nóis.